Boca de fumo no Santo Antônio, um ponto de venda de entorpecentes, foi desarticulado pela polícia, pela polícia militar, viu? No local, haviam algumas pessoas, mas apenas uma jovem de 18 anos acabou sendo responsabilizada pela boca toda, viu? Apenas 18 anos. Resultado, foi levada para a delegacia, como também com todo o material que foi apreendido na boca de fumo. A polícia militar estoura mais uma boca de fumo aqui na cidade de Mossoró. Foi hoje, no bairro Santo Antônio, a equipe da Força Tática e Viatura da Área receberam uma denúncia de que em uma residência estava ocorrendo o tráfico de entorpecentes. Os policiais, quando chegaram no local, encontraram quatro pessoas no interior da casa. E também drogas, como crack, várias pedrinhas de crack, algumas trouxinhas de maconha e outros apetrechos que caracterizam o tráfico de drogas. As quatro pessoas suspeitas foram conduzidas à delegacia de narcóticos, onde nossa equipe está nesse momento, apresentadas ao delegado Alex Wagner. A autoridade policial analisou toda a situação e decidiu por lavrar o auto de prisão em flagrante apenas de uma dessas quatro pessoas, é a Maria Júlia da Silva Domiciano. Acaba de completar 18 anos de idade. Ela foi autuada, encaminhada ao ITEP para exame de corpo de delito e em seguida vai para o Complexo Penal Agrícola Mário Negócio. Nossa equipe conversou com o delegado Alex Wagner sobre o procedimento adotado pela autoridade policial. É uma ocorrência dos policiais militares, efetuaram a prisão de Maria Júlia com drogas, maconha e crack, dentro da casa que ela mora. Os policiais estavam realizando o patrulhamento e rotina ali pelo Santa Helena, lá pelos paredões também, e aí encontraram nessa casa de Maria Júlia a droga. Doutor, aqui 33. Foi autuada para o tráfico de drogas, os policiais já detinham a informação que na casa estava sendo um ponto de venda de drogas e foi confirmado com a apreensão aí do crack da maconha. Agora vai aguardar a audiência de custódia. Exato, foi encaminhada para Mário Negócio e aí vai esperar a audiência de custódia que se realizar, creio eu, amanhã. Obrigado. Obrigado.